É galeguinho de ação! Não sorte nunca mais, e não sorte nunca mais! Outra dessa você não acha, olha como ela te abraça! E você ganhou de graça, corre, gasta a chance e passa, corre senão ela escapa! É repertório novo! Galeguinho de ação! Alô, bolsa leve do meu coração! Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa? Olha, você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras! Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz! Se ela disse cê vem, cê pega e vai, e não sorte nunca mais, e não sorte nunca mais! Outra dessa você não acha, olha como ela te abraça! E você ganhou de graça, corre, gasta a chance e passa! Corre, gasta a chance e passa, corre senão ela escapa! Outra dessa você não acha, olha como ela te abraça! E você ganhou de graça, corre, gasta a chance e passa, corre senão ela escapa! É amor demais, é galeguinho de ação! É amor demais, é galeguinho de ação! Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa? Volta pra mim, me diz que sim, eu tô sofrendo, eu tô no sufoco! Volta pra mim, me diz que sim, se não voltar eu vou dormir na rua! Volta pra mim, me diz que sim, eu tô no sufoco! Volta pra mim, me diz que sim, eu tô no sufoco! Mais uma composição, ninguém! Você não pode me deixar, por causa de bobagem da sua cabeça! Eu não aguento mais ficar, vou embriagar, vou dor de cabeça! E tudo aquilo que vivemos, os nossos momentos, eu não vou deixar acabar! Por isso estou aqui pedindo, na porta de um bar, pra você voltar! Volta pra mim, me diz que sim, eu tô sofrendo, eu tô no sufoco! Volta pra mim, me diz que sim, se não voltar eu vou dormir na rua! Acabando o voo! Você não pode me deixar, por causa de bobagem da sua cabeça! Eu não aguento mais ficar, eu não aguento mais ficar, eu vou embriagar, vou dor de cabeça! E tudo aquilo que vivemos, os nossos momentos, eu não vou deixar acabar! Por isso estou aqui pedindo, na porta de um bar, pra você voltar! Por volta pra mim, me diz que sim, eu tô sofrendo, eu tô no sufoco! Volta pra mim, me diz que sim, se não voltar eu vou dormir na rua! Acabando o voo! 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 Te quero, os dias vão passando, a noite vem chegando, e eu me desespero. Mas você chegou, meu mundo parou, e eu me entreguei a você. Foi tanto amor, meu mundo parou, eu não quero nunca te perder. É amor, é amor, o que eu sinto por você é amor. É amor, é amor, o que eu sinto por você é amor. Mas você chegou, meu mundo parou, e eu me entreguei a você. Foi tanto amor, meu mundo parou, eu não quero nunca te perder. É amor, é amor, o que eu sinto por você é amor. É amor, é amor, o que eu sinto por você é amor. É amor. É amor, é amor, o que eu sinto por você é amor É amor, é amor, o que eu sinto por você é amor É amor BJ Estúdio